Música Boas malta, sejam bem-vindos a mais uma review Hoje venho-vos falar do E-Baron Spiral E este é um atomizador Deixa-me só meter assim para vocês verem melhor Não sei se conseguem ver, mas pronto Este é um atomizador para drip Como o próprio nome diz, eu até vos mostrava Mas aqui na câmera neste momento não conseguem ver Pois no close-up já vos mostro Já conseguem ver O E-Baron Dripper A versão Spiral Isto por cá duas versões Uma versão que fica Que assenta melhor em cima do Provari E esta versão com a rosca Que até vos posso também já mostrar Com a rosca 510 Como podem ver Só voltar a montar Outra versão tem Outra versão é a versão Pro Se não estou em erro E tem uma partezinha do género do topo do Provari Mas inversa Que é para assentar direitinho em cima do Provari E este atomizador é comercializado pela House of Mods Portanto, vamos lá ver a obra menor E vou-vos mostrar o mesmo funcionamento E claro, dar-vos a minha opinião só lá acerca do mesmo Temos então aqui Temos então aqui O E-Baron Como já vos mostrei inicialmente Eu vou passar Mostrar-vos então aqui O que dizia Ali Não sei se vocês vão conseguir ver By Leo E-Baron The Dripper Número 67 Vamos lá Mostrar-vos Como é que Eu estou com as mãos Deixa-me só Espera aqui nisto Se conseguisse Se não tivesse com as mãos todas Cheias de líquido Até Era capaz de conseguir Desapertar isto Não é? Vamos lá ver Está difícil Está difícil Já está Já anda a mexer em líquidos E depois Fica com as mãos Todas cheias de líquido Basicamente Dentro do Atomizador em si A parte superior É basicamente Uma drip tip Por assim dizer Aqui com a drip Bem mais larga Que o normal Uma coisa que eu simplesmente adorei Neste atomizador E depois aqui em baixo Temos a capa cerâmica Onde a resistência Está montada E que a meu ver É super Super fácil É dos mais fáceis De se trabalhar Até porque eles também vendem Já Um pack De 5 resistências Já vem 5 capas cerâmicas Com as 5 resistências Já montadas Penso que seja 10 10 libras Ou seja Fica muito barato Um gajo Ter atomizadores Basicamente Para bastantes meses Isto é só Tirar Colocar Está pronto a utilizar Mais simples que isto E com uma performance Que simplesmente fazem Veja A muitos atomizadores Acho que é impossível Mas Vou só montar E vamos lá ver Como é que este e-baron Se porta E vou-vos dar A minha opinião pessoal Acerca do mesmo Tenho então Aqui o e-baron Montado No provário Vou só vos mostrar A resistência Do atomizador 1.9 Aliás 2.2 Ele mostra-me Ao início A frio E depois Conforme vai Provário Trabalhando Para nos indicar A resistência Vai mostrando A resistência 2.2 ohms Ou seja Vou utilizar Provário A 4.2 volts Que eu penso Que já está A 4.2 volts 4.2 volts Aí está E para líquido Vou utilizar também Um líquido Da mesma empresa Que apesar de não ser vendido No site House of Mods É vendido no site House of Eliquid Perfeito Também mostro-vos aqui Eu não sei ao certo Qual é a gama Eles mandaram-me Alguns líquidos E eu não sei ao certo Qual é A gama De líquido Que está aqui Porque Na própria etiqueta Só vem Silverberry Ou seja Um tipo de amora E A indicar Os miligramas Vou só deitar então aqui 3 gotinhas 1 2 3 A terceira Não quis sair Vou deitar mais uma 3 3 gotinhas Vou deixar aqui a garrafinha Tem um aroma Simplesmente fantástico Aquele aroma Parece Arruçado Ou as ciclas Vamos ver Como é que se porta A vaporizar 18 miligramas Está aqui Está-me a matar Por dentro Tenho um trotite Para mim Já Já não dá Este tipo Trotite 18 miligramas Para mim já é bastante Eu que já Nos dois já estou a pensar Vai achar Para ir para os 6 ou 7 Ou algo por aí Ir agora para 18 miligramas É mesmo como dar um tiro Mas pronto Vamos lá continuar Temos pressão de vapor Bem Não tenho palavras Para as respostas Conseguem ver Pressão de vapor Simplesmente fantástica O sabor Consigo sentir Um sabor Simplesmente fantástico Eu neste momento Também é a primeira vez Que estou a experimentar O líquido O líquido Tem um sabor Simplesmente Fantástico Para quem gosta De frutados Este tipo de líquidos Da House of Air Liquids Acho que será Uma boa aposta Porque tem um sabor Muito, muito bom Muito intenso Sabor bem conseguido Nada enjoativo Tem um toque doce Mas nada enjoativo Está aqui um líquido Simplesmente fantástico Pressão de vapor Vocês conseguem ver Sabor simplesmente fantástico Temperatura Não podia pedir melhor Basicamente Não podia pedir melhor Tudo bem Que isto é um atomizador Reparável Posso-vos já dizer Que é o primeiro Atomizador reparável Que Peguei nele Montei Comecei a dripar E a experimentar E fiquei a adorar A experiência Deste atomizador De drip Não é aquele tipo De atomizador reparável Lá está Este também é um atomizador Feito na Europa Não é Pelo menos Eu penso que seja feito na Europa Não é Pelo menos aqui Pelo atomizador em si Como vocês viram Tem aqui a assinatura A dizer By Leo Eu penso que isto seja Um modder De Inglaterra Pelo menos Out of mods É inglesa E lá está Um atomizador Feito por um modder Não tem nada a ver Com um atomizador Feito em Massa Em grande produção Na China Mesmo a própria resistência Não é aquela resistência Em que uma pessoa Que pega no atomizador Vai a querer experimentar Vai a querer fazer drip E leva com sabor Péssimo Do próprio material Do pavio Da resistência Etc Lá está Em termos de performance Este atomizador reparável É o primeiro Atomizador reparável Que out of the box Tem uma performance Simplesmente fantástica O airflow Do atomizador Está no ponto Não é aquele airflow Solto Não é aquele airflow Preso demais Então Tem um airflow Bastante bom Mas lá está Isto também já vai depender De pessoa para pessoa Eu quando digo Bastante bom Estou-me a referir Claro Ao que eu gosto Basicamente É a minha opinião Que está aqui Que é demonstrada Nos vídeos E para mim Este tipo de airflow É simplesmente fantástico Uma coisa Que o atomizador Também tem diferente Como podem ver O atomizador é completo É um corpo completo Só sai esta partezinha De cima A própria drip tip Já vem no próprio corpo E ao início Fiquei a olhar Para a drip tip Como podem ver É uma drip tip Um bocado larga E eu fiquei a olhar Bem Isto tem aqui Uma drip tip Um bocado larga demais Mas acreditem que É das melhores experiências Que já tive Com Entre aspas Drip tips Apesar disto não ser Uma drip tip A própria experiência É a vaporizar Temos mais vapor A entrar Ou seja Não precisamos estar Tanto tempo a puxar Pelo menos A mim satisfaz-me mais Que a drip Tenha Este tipo de abertura Uma abertura maior Não sei Isto também já são opiniões E foi a primeira vez Estou com uma drip Lá está Quando digo drip tip Refiro-me colar aqui À boquilha do atomizador Porque não é bem uma drip tip Mas Este tipo de drip tip Para mim Está simplesmente fantástico Simplesmente fantástico Este atomizador para drip Nota 5 Sem dúvida alguma Para mim Um dos melhores Que já me passaram Pelas mãos Autofilabox Bem já Com uma resistência Fantástica Como puderam ver 2.2 ohms Está a 4.2 volts Tem um sabor fantástico Temperatura fantástica Pressão de vapor Vocês conseguem ver Simplesmente Fantástica Claro que Isto sendo um atomizador Feito por um modder Não é um atomizador Com os preços Dos atomizadores chineses De 15, 20, 25 euros Nada por aí É um atomizador Já para a casa Dos 45, 50 euros Também é um atomizador Feito em stainless steel Um atomizador Com uma construção Simplesmente superior À das versões chinesas Que há no mercado E mesmo em termos De performance Para mim Até hoje Ainda não tive Um atomizador para drip Tão bom como este O líquido também está a ajudar Um líquido frutado Com um sabor Bastante agradável Muito bom E pronto Foi assim A minha review Ao Ebaran O Ebaran Spiral Um atomizador Feito para drip Para quem gosta de drip Tenho aqui uma boa aposta Este atomizador Pode ser comprado No site House of Models Podem ver a passar Aqui em baixo Espero que tenham gostado Fiquem bem E até à próxima A minhaDr. fica O que 24ª